Bom pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês um dia do desafio físico-militar do 7º Comando Regional Bombeiro Militar, realizado aqui em Caldas Novas. Este exercício que vocês estão vendo é a flexão de braço na barra fixa. Este exercício é o abdominal remador. Este é o flexão de braço ao solo. Este exercício, pessoal, é o equipagem com roupa de incêndio, EPRA, que é o equipamento de proteção respiratória autônoma e transporte de mangueiro. O que é? O que é? Aqui. O que é isso? 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 Esse exercício pessoal é a natação com a pineia, ele vai descer ali cerca de 4 metros, tem dentro de um balde, mas bola de sinuca ele tem que pegar a bola com número específico dentro do balde. Já esse é o corte de tronco com o motocerra. O bombeiro ele pega a motocerra desmontada, monta ela, funciona e faz o corte do tronco. Essas disputas são sempre com o tempo, o pessoal disputa com o tempo também, além de erros na execução do exercício tem o tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já essa prova é a ascensão do prussique. Todas as provas nossas são por tempo, então tem que realizar o exercício corretamente e o tempo também é contado. Essa daí é a ascensão do prussique, vocês observarem todas as provas, o pessoal está com o equipamento de proteção individual, o ZPI completo. O que é isso? O já vai... O que é isso? Bom ladinho, junta esses e junta, cerca de outro lado, tanto de trabalho. Muito bom, mas o senhor foi jogando a condição? É, é, é. Obrigado.